Oi pessoal, eu sou a Débora e esse é o novo quadro do canal Morando nos Estados Unidos. Eu mudei para os Estados Unidos em julho de 2015, desde então tenho comprado muitas coisas do que eu vivi no Brasil com as coisas que eu tenho vivido aqui. Eu vou compartilhar um pouco dessa experiência com vocês, que são coisas que muitas pessoas me perguntam sempre. E hoje eu vou falar especialmente de como tirar carta, carteira de motorista, como é diferente do Brasil. No Brasil nós temos todos esses mil aulas teóricas, mil aulas práticas e prova, e caro, pesquisar em todas as autoescolas, qual seria o melhor preço, blá blá blá. Vamos lá. E antes de começar, eu só queria deixar claro que o Brasil é enorme e os Estados Unidos é enorme. As coisas mudam muito de país para país, até mesmo de estado para estado, cidade para cidade. Então, as comparações que eu estou fazendo é da minha perspectiva de vida, onde eu morei, no Brasil, em Jundiaí, e onde eu moro hoje, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Com certeza as coisas são diferentes, então até se você quiser depois comentar, colocar aqui o que é igual, o que foi diferente da sua própria experiência, pode comentar no vídeo. Tá bom? Vamos lá. Então, brasileiros, todos nós sabemos que fez 18, vamos tirar a carta, né? E procura preço, condições de pagamento. E é uma rotina enorme para você tirar uma carta, você tem que passar por muitas aulas de aulas, tanto práticas quanto teóricas. E aqui, sem brincadeira, galera, aqui foi um susto para mim. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei para tirar a minha carta, mas... Carta ou carteira? Não sei. Será que eu estou falando errado? Foi menos de 20 dólares. Eu cheguei lá com a minha carteira brasileira, com menos de 20 dólares, eu me registrei, então eu teria que passar por uma prova prática e uma prova teórica. Só que acontece, prova teórica primeiro, legal. Eu estudei pela internet, eles dão um livrinho também, mas eu estudei pela internet uma semana, eles têm um simulado da prova. Eu não lembro exatamente quantas questões são, mas são várias questões alternativas e você tem que ir colocando certo. E vai ser sobre trânsito, placa, regras. Então, é legal e é necessário estudar, porque as regras daqui são diferentes das regras do Brasil. O sistema de trânsito é totalmente diferente. Quando você se sentir preparado, você marca para ir fazer o seu exame teórico. Eles te oferecem para você fazer no papel ou no computador. Lá no computador você coloca todas as suas respostas e na mesma hora já sai se você passou ou não passou. Se você passou, você pode agendar o seu exame prático. Assim, papo? Eu lembro que eu fiz o meu uma semana depois, porque por algum problema de chuva, não sei, eles não tinham assim de imediato. A prática. Aqui tem autoescola para o pessoal aprender a dirigir, só que a galera aqui muitas vezes já sabe dirigir. Você já tem uma permissão para dirigir com 16 anos de idade, seus tutores ou pais ou quem for seu responsável permitir. Então você vê muita galera indo para a escola, para o colégio, dirigindo. Pois é. E a prática também é muito fácil, você faz com o seu próprio carro. Então não tem desculpa de falar que você não conhecia o carro, que a pegada era diferente. Você vai ter que fazer uma manobra, depende do estabelecimento, eles fazem diferente. Mas é tipo, não é baliza. É tipo uma estacionada em T, coisas desse tipo. E depois você dá uma volta de carro com o seu instrutor e ele vai te avaliando, ele vai falando para você dar seta, vira direita, vira esquerda. E desde que você esteja dentro dos padrões de velocidade, dando todas as sinalizações certinhas, você passou. Daí eles te dão um papelzinho que você passou e é provisório, depois de 15 dias úteis chega na sua casa, a sua carteira de motorista oficial, que aqui o pessoal usa muito como carteira de identidade também. Tudo que você precisa, onde você vai. Drives License. Esse foi um dos choques para mim. O burocracia no Brasil para tirar carta é imensa, leva muito tempo, o custo é muito alto. E aqui foi empenho pessoal. Se você tem um tempo para estudar, foi lá, passou, você sabe dirigir, passa, acabou. Você tem a sua carta na sua mão. E até mesmo que ir para carro, eu vou dizer, se você tiver uns 1.500 dólares, você consegue comprar um carro. O preço da gasolina é muito mais acessível também. Você paga no galão, independente da época do ano, cai o preço da gasolina em vez de subir. O que mais sobre carros de trânsito? Eu falei da baliza, né? Onde eu moro, a cidade é muito planejada, é tudo muito plano, é difícil ter uma subida, uma tecida. Em, like, um mês, acho que eu faço uma baliza uma vez, porque sim, porque não preciso. Se eu andar mais um pouquinho, tem alguma vaga para estacionar. Geralmente a gente estaciona tudo em 90 graus mesmo, mas alguns parking lots têm o estacionamento bem próximo. Ai, Débora, mas é 90 graus, é facinho, entrou, saiu. É, até que você vê o carro dos americanos, o tamanho do carro dos americanos. Gente, eles não têm carro, eles têm barcos. É realmente enorme. Às vezes você está lá no estacionamento, bonitinho, eu sei que não é difícil sair. Mas você tem um monstro de cada lado e três monstros atrás, né? Você tem que... Mas dá certo. Mas tirando a palhaçada, é muito fácil aqui onde eu estou para trânsito, para estacionar. Arizona tem muito espaço aberto, né? E falando de gasolina, aqui quem abastece somos nós. Você mesmo abastece o seu próprio carro, o que foi muito diferente para mim. Primeiras vezes eu olhava assim, eu olhava para o vizinho, vi o que estava acontecendo, o que eu faço, o que eu não faço. É muito fácil, não tem erro de abastecer o carro. Mas é outra coisa que aqui é diferente. Você mesmo é responsável pelo abastecimento do seu carro, você paga e você vai embora. E muitas vezes vocês vão ver o pessoal, para para abastecer, deixa o carro lá na frente da bomba, entra no estabelecimento para pegar uma água, alguma coisa e volta. O pessoal é bem tranquilo, enquanto o fluxo de ir e voltar, deixa o carro na frente da bomba de gasolina mesmo, vai e volta. Eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo dois falando sobre trânsito, porque tem muita informação, mas uma das coisas que eu achei muito legal também, duas coisas, vamos ver. Virar à direita, se o sinal está vermelho e não tem nenhuma indicação de que é proibido, virar à direita é sempre permitido. Então você vê o pessoal às vezes parando no sinal vermelho, está vermelho, mas se você tem que virar à direita e não tem carro vindo, we go, good to go. Você pode virar à direita à vontade e eu vou ter que fazer um número de dois, porque eu não quero que o vídeo fique longo. E eu dei uma pesquisada, não é carta de motorista nem carteira de motorista, é habilitação, uma palavra certa. Aprendi. Então acho que um dos primeiros sustos, assim, quando você cai pra dirigir aqui, uma coisa legal é essa virada à direita. Eu levei várias buzinadas porque eu não sabia que podia virar e ficava esperando o sinal ficar verde. Anyways, quando o carro de polícia ou bombeiro precisa parar, a galera, não importa em que faixa eles estão, todo mundo para. Todo mundo para, a super distância, assim, todo mundo para. Isso é muito legal. Resumindo, quando você aprende melhor as regras de trânsito daqui, as placas, dirigir aqui é muito mais fácil do que dirigir onde eu morava antes. Em todos os sentidos, em sentido de respeito no trânsito, espaço pra dirigir, as ruas são muito largas, mas geralmente a gente tem duas faixas pra cada lado e ainda tem uma faixa no meio. Eu brinco que eu chamo de faixa suicídio, mas eu não sei exatamente como seria o nome dessa faixa. Essa faixa do meio é, vamos supor, você quer virar à esquerda. Em vez de parar o trânsito inteiro, você dá sinal, para na faixa do meio e assim que possível, você vira pra sua esquerda. Esse foi nosso primeiro vídeo de coisas que eu acho que são curiosidades e bem diferentes do Brasil para os Estados Unidos. Não me julguem. Foi difícil sentar aqui e estar falando isso. Então não me julguem, ok? Eu vou melhorar. Deixa aí seu comentário, seu recado, se você achou legal, se você achou interessante, se você já vivenciou alguma coisa desse tipo. E assim a gente vai todo mundo aprendendo, evoluindo junto e compartilhando, ok? E tenho vergonha de falar isso, mas eu tenho que falar. Se você gostou, curte o vídeo aí, por favor, compartilha. Se você quiser assistir os próximos, é só seguir o canal também. E me manda ideias de próximos vídeos, ok? Eu vou estar aqui pra gente ir registrando. Então até o próximo. Tchau, tchau. E depois você tem que dar uma volta em volta dos blocos. Eu ia falar around the block. Eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo 2 pra dar uma comparada em coisas que eu gosto muito. E... Deixa eu ver. Ah, é... Sofie.